Aonde tu tiver, aonde tu tiver, eu não tô perto, caralho. Calma, calma. Eu sei que tu beija mesmo, eu sei que tu beija mesmo, é melhor ficar em off. Calma, respira. Eu sei que tu beija mesmo, é melhor ficar em off. Eu sei que tu beija e dá mesmo. Tchau. Tchau.